Abre-se de maio na cova da iria, no céu aparece a Virgem Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bom dia, boa tarde amigos, estamos começando o Rosário da Vida, hoje é dia solene, é dia de festa, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Quem está cantando? É o meu padrinho, o Padre Juarez. Gente, o Padre Juarez está numa peregrinação, rezando por nós no leste europeu, e enquanto ele está rezando por nós lá, a gente vai rezar por ele aqui também. Vou ser sua companhia nos próximos 14 dias, rezando, e hoje a nossa padroeira, padroeira da Rede Vida, padroeira também do meu sacerdócio, minha protetora pessoal. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Viva Nossa Senhora de Fátima, oh mãe, acolhe agora nossas intenções, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 13 de maio, Mistérios Gozosos, primeiro mistério, vamos contemplar a anunciação do anjo São Gabriel à Virgem Maria. Eu vou rezar com a Elisabete Teles Nascimento, de Brasília, Distrito Federal. Oi, Elisabete, boa tarde. Boa tarde, padre. Seja bem-vinda, meu anjo, tudo bem? Tudo. Que bom, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima e a gente vai apresentar suas intenções para ela. Para quem você quer rezar, Elisabete? Em primeiro lugar, padre, eu vou rezar a intenção, a minha saúde, o dom da minha vida, e a saúde dos meus filhos Fredson, Elicea, que é ela que me escreveu, Cristina Celeste e meus netos, Gabriel Fernando, Mateus, Isabel e Cristina. E para o senhor, pelos parabéns, que mais um filho de Deus está bem-vindo a ele. Parabéns, parabéns para o senhor. Obrigado, meu anjo. E a gente reza pelo padre Juarez também, né? Elisabete, vamos agora rezar juntos, com fé, minha amiga. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso de cada dia, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe-nos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os mares. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. A gente vai rezar essa oração que chama Jaculatória, que Nossa Senhora de Fátima ensinou. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Oi, Elisabete, obrigado, meu anjo, por rezarmos ao vivo. Meio dia e nove, segundo o mistério gozoso, contemplamos agora Nossa Senhora que visita Santa Isabel. Ela se compadece e visita os pobres. Visite-nos também, ó doce mãe. Rezamos com a Raimara Pires Monteiro, daqui de São Paulo. Oi, Raimara, boa tarde. Boa tarde, Padre Lúcia, sua bênção. Deus te abençoe, meu anjo. Está tudo bem na sua casa, com a sua família? Graças a Deus, Padre. Melhor agora, hoje, no dia de Santa Senhora de Fátima, rezar o texto com o Senhor, que é tão devoto dela. E eu estou muito feliz também, é minha protetora pessoal e eu quero agora interceder por você com todo o Brasil. Quais são as suas intenções, meu anjo? Padre, hoje, especialmente esse Santo Terço, eu dedico a Nossa Senhora de Fátima, a todas as nossas mães, tanto as que estão conosco, quanto as que já estão no céu. Sim. Também por todos os desempregados, pelo sacerdócio do Senhor e por toda a rede vida. Muito obrigado, meu anjo. Vamos rezar também pela família Monteiro e o Senhor João Monteiro, que dedicou a rede vida à Nossa Senhora de Fátima. Juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Que bênção, como é bom rezarmos a nossa mãe, obrigado Raimara, para sua família E agora no terceiro mistério gozoso, Jesus nasce em Belém, para a nossa alegria Jesus se faz um de nós, e nós vamos contemplar esse mistério com a Laura Maria Oliveira de Brodowski, São Paulo Oi Laura, boa tarde Boa tarde, Padre Seja bem-vinda Deus te abençoe, meu anjo, tudo bem com você? Oi Laura Oi Tá tudo bem com você, meu anjo? Tá caminhando com Deus Muito bem, então vai ficar com certeza mais fácil caminhar com as nossas orações também, porque a gente tá caminhando com você Quais são os seus pedidos? Qual o que você quer partilhar com a gente? Eu peço pela minha saúde, pela proteção do meu filho Certo Por todos os meus meninos e pela minha família e por uma perícia que eu vou fazer amanhã Amanhã, muito bem, dia 14 A gente tá em oração, juntos então, ao lado da imagem da Sagrada Família Vamos começar assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação, mas entrar no mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Ô Laura, pode fazer a sua perícia com fé A gente está rezando e Nossa Senhora nunca nos desampara Agora ao vivo, meio dia 17, quarto mistério gozoso Contemplamos a apresentação de Jesus no templo Colocamos também a apresentação de todas as nossas intenções Doce e puríssima mãe, rogai por nós Vamos rezar com a Fernanda Aparecida, que está aqui em São Paulo, capital também Seja bem-vinda, boa tarde, Fernanda Boa tarde, padre, abenço Deus te abençoe, Maria te conserve, está tudo bem, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus, padre Maravilha, e quais são as suas intenções, Fernanda? Padre, primeiramente eu queria agradecer a Deus por tudo, né? Amém E pedir abenço para meus familiares Eu não vou falar o nome de todos porque é muito grande Deus conhece E assim, pedir abenço para os meus filhos, para o meu marido, né? E para o meu neto, Luan Muito bem, então que Deus abençoe Luan Toda a sua família E entregamos todas essas intenções ao imaculado coração de nossa mãe Amém que assim seja Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Valei-nos, Nossa Senhora, rogai por nós. Fernanda, obrigado de coração por rezarmos ao vivo nesse dia solene. E agora também, meio-dia e 21, quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro de Nosso Senhor Jesus no templo. Olha só, eu vou rezar com a Elisa Aparecida, ela é de Pindorama, é onde moravam os meus avós, terra dos meus avós paternos. Oi, Elisa, boa tarde. Oi, boa tarde, padre. Bem-vinda. Boa benção. Deus te abençoe, tá tudo bem, Elisa? Tudo bem, graças a Deus. Olha que coisa interessante, Elisa é o nome da minha avó materna e Pindorama é a cidade dos meus avós paternos. Talvez você até conheça, que é uma cidadezinha gostosa, pequenininha no interior. E eu vou rezar por toda a minha família nesse mistério, pela minha avó que já está no céu com Nossa Senhora. E por você, quais são as suas intenções, meu anjo? As minhas intenções são, por minha comunidade, São João Batista, ao Padre Carlos, ao Padre Marcelo, por minha família, pela saúde de Gerson e Cláudio, pelo dom da vida da minha filha, que hoje está fazendo aniversário. Hoje, parabéns para ela, que Nossa Senhora de Fátima proteja sempre. Ela se chama Maria Rita. Maria Rita. Que Deus abençoe a Maria Rita e a você também, Elisa. Amém, amém. Vamos juntos, meu anjo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Como Nossa Senhora de Fátima nos ensinou, rezemos, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Padroeira, rogai por nós Deus te abençoe, Elisa, um abraço para você, e olha gente, eu quero rezar por todas as mães as que estão vivas, as que já estão vivas na eternidade, enfim, porque ontem foi o dia das mães e consagrando mais uma vez meu sacerdócio e a rede vida que já é consagrada renovando esse voto de consagração à Nossa Senhora de Fátima Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós choramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém e viva Nossa Senhora de Fátima, Nossa Padroeira, pessoal que alegria rezar com você, melhor que rezar uma vez, é rezarmos duas vezes, às seis em ponto vamos rezar o Santo Terço e às três da tarde tem o Hora da família, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-te e proteja-te, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Salve Maria! Três de maio na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria, ave, 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 ave Maria.